Fala, sou... Oi, rapaziada, só verdade, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo do nosso queridíssimo Sons of the Forest Dessa vez aqui, rapaziadinha, mais um videozinho pra nossa série de dicas E dessa vez aqui, rapaziada, guia para você que está perdido e não tá sabendo construir É, você mesmo que tá com dificuldade pra fazer as construções Chegou no vídeo certo, rapaziada É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer uma base completa com os senhores Desde a localização onde que eu vou construir minha base Até a construção da base, ensinando como construir E dando algumas dicas no meio do caminho, beleza? Mas, é isso, bora que bora pro vídeo Bom, rapaziada, segui Primeiro passo que a gente tem que fazer é quando a gente tá pensando em construir uma base Qual é esse passo? A gente tem que encontrar um lugar pra gente poder construir nossa base E como que a gente encontra esse lugar? Rapaziada, a gente tem algumas coisas meio que seguindo a base da sobrevivência A gente precisa de um lugar que tenha água por perto A gente precisa de um lugar onde tenha árvore por perto E de preferência, é uma dica que eu costumo sempre dar Um lugar que tenha proteção natural Ah, mas por que proteção natural? Rapaziada, a proteção natural é a melhor coisa que tem no The Forest E no Sons of The Forest Por quê? Porque você tem uma proteção que você não precisa construir a proteção ali Um caso é, por exemplo, a base que eu tô construindo nesse exato momento na minha série do canal A base, ela fica bem numa cachoeira E aí, a parte da queda da cachoeira Não tem como ninguém subir Não tem como o canibal vir me atacar Então, é uma parte que eu tenho uma ótima proteção contra qualquer bicho Então, essa que é a proteção natural Que é essencial que a gente tenha E também, assim, é recomendado que a gente tenha por perto Bastante árvores frutíferas e plantas medicinais, né? Mas aqui no Sons of The Forest tá meio difícil de encontrar elas Então, a gente vai depois explorar Primeiro a gente vai só encontrar um lugar que dê check na nossa lista de sobrevivência Então, assim, rapaziada Tentando achar um lugar com defesa natural Eu acabei chegando aqui Encontrando essa base aqui Essa parte aqui, esse laguinho Que eu achei sensacional Por quê? Rapaziada A gente vai ter uma proteção muito grande ali de cima Pra já começar, assim Se qualquer canibal, qualquer mutante Quiser descer de lá pra cá Ele provavelmente vai morrer na queda E não vai conseguir chegar até a gente E aí, se ele não morrer na queda Ele vai ter que entrar na água E quando ele entra na água Automaticamente todos eles morrem Ou seja, a gente tá extremamente bem defendido Pra parte de trás, tá ligado? A parte da frente aqui, a gente pode tá bem aberto? Sim Mas a parte de trás, a gente tá bem defendido Bem tranquilo contra qualquer bicho que venha tentar atacar a gente Então, como é que a gente vai fazer a base aqui? O primeiro passo a gente já completou Então, agora o segundo passo é o quê? É a gente pegar todas as árvores que tem por perto E deixar elas meio que concentradas do centro Onde a gente vai fazer a nossa casa Onde a gente vai fazer a nossa base O mais perto possível da nossa base Então, aí vai a primeira dica também, rapaziada Pra construir aqui O Suns of the Forest Ele tem o mesmo sistema do The Forest Que é o seguinte Pra onde você mira A tua árvore cai Então, o que eu recomendo? Se você ficar tentando bater na árvore assim Sempre na mesma direção Na mesma direção Pra que ela caia reto ali Provavelmente você vai passar muito mais tempo aqui Então, o que eu recomendo sempre fazer? Começa batendo ao contrário do lado que você quer que caia E aí você vai fazendo o seguinte Vai girando Batendo na árvore Girando Que daí você vai vendo que tá comendo mais ainda da árvore Então, aí no finalzinho aqui Você só termina apontando pro lado certo Que daí a árvore cai mais rápido Tá ligado? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos cortar o máximo que der de árvore por aqui E daí a gente já volta pro terceiro passo Bom, rapaziada Já cortei uma boa parte das madeiras Agora só Vamos direto pro assunto, né? Essa aqui é a principal parte Que a gente tem que prestar atenção Rapaziada A gente já sabe que tem dois modelos de construções Agora no Suns of the Forest Só que muitas pessoas estão achando Que ou a gente vai usar um Ou a gente vai usar o outro Sendo que na verdade, rapaziada A gente tem que usar os dois A intenção desses dois modos de construção É que eles sejam juntos Que eles se ajudem Que eles complementem o modelo de construção Por quê? Porque nem todas as construções estão no novo modelo E nem todas as construções estão no modelo antigo Ou seja Você consegue construir uma cabana Você consegue construir uma base com o modelo antigo Só que você não vai conseguir construir um muro com o modelo antigo O modelo novo Você consegue construir a fogueira No modelo antigo você não consegue Então você tem que fazer a junção dos dois modelos de construção Pra que você consiga construir uma base show de bola Então assim A gente já entendeu que a gente vai ter que usar os dois Tranquilo Agora a gente vai ter que entender a principal parte Como fazer a construção nesse novo modelo E esse novo modelo é muito pautado No que vocês estão vendo agora, rapaziada Aparece sempre esse HUD embaixo E esse HUD é a principal parte pra gente Por quê? Como vocês podem ver O LB e o RB Ele vai ser o objeto que vai Ó Vai mudar de um lado pro outro A tora no momento que eu quiser O outro ali Que tá no meio É o LT E ele vai alterar Como que eu vou encaixar a minha tora no chão Ou outros objetos Ele muda como que eu vou encaixar eles No ambiente Como vocês podem ver Eu consigo pelo LT Deixar ou ele deitado Ou ele em pé E aí agora o que eu usei O quadrado Pra poder tirar O que eu coloquei Ou seja Se eu construir uma coisa e não gostei Pra desconstruir É só apertar o quadrado Que meio que eu desconecto, né? E falando em desconectar Rapaziada Basicamente o seguinte Esse modo de construção Aqui no Sons of the Forest É Lego É igualzinho ao Lego É encaixa, encaixa, encaixa Você encaixa sempre uma ponta na outra É isso Você vai encaixando uma ponta na outra E você vai conseguindo montar a tua base E vocês conseguem ver aqui, rapaziada Como literalmente é só fazer um encaixezinho Vocês conseguem ver uma setinha Que ela sai sempre ali De uma tora pra outra Que é a direção que vai ficar a tua tora Ou seja É literalmente só você encaixar Uma ponta de uma tora Na outra ponta de uma tora E você consegue fazer O espaço que você quiser de acampamento Nesse caso aqui, rapaziada Como é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um 3x2 ali Como se fosse 3 toras por 2 toras Pra fazer uma basezinha bem tranquila É bem simples E aí, o que a gente precisa fazer? Depois que a gente faz a parte de fora da base A gente tem que colocar toras Que cruzem essa base Pra que elas sirvam de sustentação Pro nosso piso E é bem nesse estilo que tá agora Nesse estilo que tá agora Ele já é o suficiente Pra eu conseguir fazer A sustentação pro nosso piso E como que a gente faz o piso? Pra fazer o piso é bem tranquilo A gente só vai nessa posição Que a gente tá ali Em cima da base E aí, em vez de encaixar Naquela parte que a seta tá Apontada pra ela Meio que ficar como base Como sustentação A gente deixa Nesse jeito que tá agora Que é quando ele mostra Uma tora Sendo dividida em duas E ela planificada Ou seja Ele vai pegar a tora Ele vai quebrar a tora no meio E vai encaixar E vai fazer o nosso chão Como vocês estão vendo agora Viu? É bem simples Você só tem que ficar Um pouco atento Com essa questão da seta Porque às vezes Você vai colocar na seta Que tá só falando Pra encaixar uma tora Sendo que na verdade Não é pra encaixar a tora É pra você colocar a tora Que está rachada Que daí a rachada É a que vai fazer O teu piso Bom, rapaziada Depois de você fazer Toda a parte do piso A gente tem que começar A levantar as paredes Que vão fazer a sustentação Do telhado E da parede em si, né? Pra fazer isso, rapaziada É bem simples Em vez de a gente encaixar As toras deitadas A gente encaixa assim, ó Bem na pontinha Da nossa base E ela vai ficar na vertical A gente coloca Em todas as interseções Que tem dos pisos Ou seja Sempre onde acaba uma tora A gente coloca Um desse em pé Que daí vai ficar Além das quatro pontas Vai ter nos meios Toras também segurando Pra que que servem Essas toras no meio segurando? Essas toras no meio segurando Elas servem pra segurar A parte de cima Que vai ser a sustentação Do telhado E a sustentação Das paredes Depois de você ter Feito a sustentação Que é aquela Que é essa partezinha Que vocês estão vendo agora Que fica na parte de cima Vocês podem tirar As toras do meio Que estão fazendo a sustentação Dessa parte do telhado Por causa que depois Elas não vão ter mais utilidade E aí inclusive Você pode pegar essas toras E utilizar pra construir o telhado Ou pra construir a parte da parede E aqui rapaziada Já aproveitando Que tá escurecendo Eu tenho que dormir Salvar o jogo Pra amanhã Voltar a construir a base Pra construir a basezinha Mini aqui O abrigo A gente faz o seguinte Também no mesmo estilo De construção Desse modo que eu tô construindo a casa A gente vai lá Pega a lona Equipa E o que a gente faz? Pega a lona Coloca num lugar Que fica branquinho desse jeito Que a gente pode encaixar Beleza Jogou no chão Aí o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa levantar E como que a gente levanta? A gente levanta com o graveto Aqui já tá mostrando Pra eu poder encaixar o graveto Tá vendo? Essa certinha pra cima Encaixou o gravetinho Aí rapaziada É só dormir Aí beleza rapaziada Como vocês tão vendo ali Já tem coisas montadas ali Na nossa paredinha Aqui da cabana E aqui como é que a gente faz? É bem simples rapaziada É só a gente fazer um encaixe A gente não precisa mais encaixar essa tora Então a gente tem que encaixar essa aqui Que fica na diagonal né Encaixou? Ó Perfeitinho E aí a gente vai assim Construindo a nossa parede Só que daí vai chegar um momento Que é que nem o que eu tô agora rapaziada Que você tá quase Fechando toda a parede Só que você não tem uma janela E não tem uma porta E daí como que você faz Pra fazer uma janela ou uma porta? É bem simples rapaziada É só fazer o que eu tô fazendo agora Você vai até o lugar Onde você vai querer a tua porta Ou a tua janela E aí vai aparecer essa opção Onde vai ficar vermelhinho Pra você fazer a tua porta Basicamente você vai ter que quebrar Cinco toras Desde a primeira Até lá em cima Ou seja Você vai sobrar uma tora Que vai ser a do telhado E pra fazer uma janela Você vai cortar Três toras no meio Do... Da tua parede Essas três toras vão abrir uma janela Obviamente você pode fazer uma janela Só com duas toras quebradas Que daí vai ficar um pouquinho Vai ficar um pouco estranho Mas também dá pra ser feito Só que daí é o seguinte Pra fazer a janela É literalmente só você quebrar Só que pra fazer a porta A porta você vai ter que levar alguns Levar algumas toras E daí quando você chegar nas toras Ele vai te dar a mesma opção Como se você fosse fazer um chão Que é você quebrar a tora Daí você quebra a tora Divide ela Coloca ali Mais uma Que são três toras rachadas Como você pode ver aí Aí você só encaixa elas E acabou A tua porta já tá prontíssima E aqui uma parte extra Rapaziada Que é o seguinte Como eu fiz uma outra porta E ela ficou nesse meio Que degrau Eu tenho que fazer uma rampinha Pra fazer a rampinha É muito suave também Vocês vão ver Vocês vão começar a pegar o jeito Como é tranquilo Novamente Você faz os encaixes Das pontas das toras E aí nesse meio Como você quer uma coisa lisa Você tem que colocar As toras Que são pela metade As toras pela metade Elas automaticamente Já são colocadas Mas nesse caso Eu até cortei pra facilitar Você encaixa elas ali E aí você faz uma mini rampinha E essa mini rampinha Vai ser a rampa Pra você poder subir Na tua casa tranquilo Sem ter que ficar pulando daí Então rapaziada Depois de você terminar Todas as paredes Todas as janelas E todas as portas Ou a porta né Me resta uma coisa Fazer o nosso telhado E aqui eu tô ensinando A maneira mais fácil De fazer o telhado Rapaziada Que é o telhado Que parece o nosso piso Que é literalmente Do jeito que eu tô fazendo Você encaixa uma tora Na parede Que ela fique na diagonal E depois você vem Com uma outra tora Pra levantar ela E você fazer essa sustentação A mesma sustentação Que a gente fez Pro chão Pro piso A gente faz Pra gente fazer o telhado E é de novo Do mesmo jeito Depois que a gente tem A sustentação A gente pode tirar As toras Que estão fazendo Essa sustentação E aí depois Que a gente tira E deixa Essas toras Fazendo esse vão Onde a gente pode Encaixar o telhado É só a gente fazer O que a gente já fez antes Que é encaixar As toras cortadas no meio Só que dessa vez Pra fazer o telhado E bom rapaziada Depois de você terminar O telhado De encaixar todas as toras Ali Deixar bem bonitinho Você já tem A base completa Você já tem uma casa Pra você poder ficar dentro E se proteger do frio E da chuva Agora o que a gente tem que fazer A gente pode adicionar Umas coisinhas extras Como eu adicionei ali na frente Que é uma entradinha Com um telhado Pra ficar bonitinho Só que agora O ideal rapaziada É que a gente comece a adicionar Itens importantes Pra nossa sobrevivência No caso Começando pela cama Por causa que a cama É o lugar onde a gente Vai salvar o jogo E vai dormir A gente não pode simplesmente Ficar sempre construindo Aquela basezinha pequena Aquele abrigo Pra poder sempre dormir Então o adequado É que a gente construa A nossa cama Como vocês estão vendo aí É uma caminha de graveto Bem simples Que inclusive Só tem no modelo antigo Pra você poder salvar teu jogo Dormir E isso vai já te dar Uma ajuda gigantesca Na sobrevivência Após isso O que é legal de você fazer São outras duas coisas Que é A jardineira Tanto a vertical Quanto a de chão normal Que as duas vão te servir Pro mesmo propósito Que é você poder plantar As sementes de babosa De mirtilo e tudo mais Que vai ser extremamente útil Pra você ter por perto Pra você não ter que ficar caçando no mato E também É o secador de carne Que eu não me lembro se o nome dele É literalmente secador de carne Mas que ele ajuda Pra você não ter que sempre Tá fazendo a carne no fogo Você pega Caça Você pega uma carne Ou um peixe E você só deixa ali no secador E a carne seca E aí você vai ficar Super tranquilo Com relação a comida Porque a carne seca Ela dura por muito mais tempo E bom rapaziada Depois de você terminar Toda a tua base De você colocar Esses itens extras Nela Só falta uma coisa Que é a construção Da tua proteção Ou seja O muro de proteção Como vocês estão vendo aí Rapaziada Eu já tinha começado E deixado ele mais ou menos pronto E encaixadinho assim E aí só faltava Fazer essa finalização Que era fazer essa reta Até o resto da água Por que que eu tô fazendo O muro de proteção Desde a água E finalizando na água Por um motivo bem simples Como eu já tinha dito antes Os canibais Quando eles caem na água Eles morrem Ou seja Se eu fizer um muro Que ele fecha até a água Pra um canibal Conseguir entrar na minha base Ele vai ter que passar pela água Ou seja Ele vai morrer Inclusive até Usando já Aproveitando Que eu estou mostrando A criação do muro Vocês podem ver Que tem uma parte ali Que aparece Um risquinho Reto assim Pontilhado Quando eu vou encaixar uma tora Isso aí a gente usa Pra poder deixar o muro retinho Se você encaixar Fora desse risco O muro vai ficar torto Como tem algumas partes Dele que tá Mas nessa parte aí Bem nessa parte da esquerda Eu quis deixar o mais reto possível E é por isso Que como você pode ver Ele tá sempre seguindo Nesse risquinho Branquinho pontilhado E continuando falando do muro Rapaziada Infelizmente a gente tá com um problema Provavelmente algum bug Da construção Que Tem alguns saves E pelo menos o meu Nesse caso Que você não consegue fazer A porta do muro E A porta do muro Tecnicamente era o seguinte Você encaixa as madeiras E atrás das madeiras Você coloca uma outra madeira Pra fazer a porta É bem Uma porta bem igual A do The Forest E daí como não deu certo Rapaziada O que eu tive que fazer Eu tive que fazer Uma adaptação Eu peguei E quebrei Todas as pontas Das toras Pra fazer Aquela ponta Afiada Que assim ele se torna Num muro de produção Realmente E depois disso Eu abri A parte onde seria Uma porta E deixei só um vão E coloquei Três armadilhas Na frente Pra que mesmo que o canibal Passe pelas armadilhas Nesse vãozinho Eu esteja com uma lança Pra poder Acertar ele na lança E daí ele não entrar Na minha base E não me atacar Mas bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que esse guia Ajude muito vocês Na construção da base De vocês E que vocês Peguem as manhas Dessa nova construção Desse novo modelo de construção Porque ele é muito legal E ele é muito tranquilo Mas só que você tem que pegar o jeito E também espero que vocês Construam uma mega base Pra que vocês possam sobreviver E aproveitar demais Os Sons of the Forest Mas bom rapaziada No mais é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu quem assistiu até agora Quem tá assistindo até agora Não esqueça de deixar o like De comentar De compartilhar E também de se inscrever Aqui no canal Se você não for inscrito Porque isso vai dar uma força Gigante pra gente Mas bom No mais é isso Valeu demais seus noias Tamo junto Valeu Falando Seus noias Cês são foda Abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri